Olá, bom dia! Mais um dia, mais uma caminhada. Hoje ainda é quase noite, mas vim mais cedo, porque eu deitei mais cedo e sempre que posso vir mais cedo, venho mais cedo, porque de facto isto é bom demais. Bom demais! Muito bem, hoje eu quero-vos falar sobre tristeza, sobre como é normal nós termos e sentirmos tristeza. Há uma diferença entre sentirmos acessos de tristeza de vez em quando e que nos fazem parar e que nos fazem sentir essa tristeza de uma forma muito profunda e que nós percebemos que temos que parar e que temos que entendê-la e que temos que perceber porque é que a estamos a sentir, aceitá-la até entendê-la. E esse é um processo que traz alguma dor, mas faz parte do crescimento. Não há ninguém que não sinta de vez em quando um acesso de tristeza, porque faz parte da vida, é vida, faz parte da construção da tua felicidade de que te conheceres cada vez mais. Há uma diferença entre ter acessos de tristeza de vez em quando, em que te vêm à cabeça situações que tens que resolver, pessoas que tu perdeste, e há a situação de tu estar sempre triste. São duas coisas diferentes. O acesso, um acesso de tristeza é normalíssimo. Todas as pessoas o sentem, o podem sentir, não podem se assustar, têm que perceber que é um processo de crescimento. Então temos que nos fechar em nós, sentir de onde é que vem essa tristeza. Porquê é que eu estou tão triste? Porque é aí que a vida te está a querer mostrar. Porquê é que tu estás tão triste? E se estiveres tranquilo contigo, se te recolheres, tu acabas por perceber de onde é que vem essa tristeza e acabas por aliviar, digamos assim, essa tensão que tu sentes, essa dor, esse choro que muitas vezes tens e acabas por sentir novamente que estás no caminho, na paz, que te é normal. Quando se está triste todos os dias, isso há que pensar que estamos provavelmente com uma depressão. Porque a tristeza faz parte da felicidade, faz parte do crescimento. A tristeza permanente é um sinal de que temos que ter atenção a algo mais. É algo que está a acontecer todos os dias e que nos está a pôr tristes. Então a frase do dia hoje é É normal sentires tristeza de vez em quando. Eu repito. É normal sentires tristeza de vez em quando. Não te assustes. Faz parte. Faz parte do teu processo evolutivo, do teu crescimento. Porque, como eu digo, a felicidade é a alegria, o entusiasmo pela vida que estás a viver. E essa alegria, esse entusiasmo, essa felicidade inclui momentos de tristeza, inclui momentos de frustração, inclui momentos de dor. Faz parte. Faz parte do crescimento daquilo a que tu chamas de felicidade. E a felicidade, perdão, e a felicidade, como eu já disse há muitas vezes, é o entusiasmo pela vida que tu tens. Quando tu sentes isso, tu és feliz. E tens momentos em que sentes mais a felicidade. É como tudo. Quando tens momentos em que sentes mais a tristeza. Faz parte da vida. Um grande abraço. Vou continuar a minha caminhada. E esperar que o sol comece a nascer para tirar umas belas fotos e sentir a energia da vida a entrar dentro de mim, que é fenomenal. Um grande abraço.